Nervoso, bastante, mas muito, muito, muito feliz. A melhor possível. Tô bem motivado. A gente tá muito ansioso, né, porque a motivação saiu bastante. Eu não achava que ia ser um negócio tão grande. Achei que era uma dancinha mais simples e agora tá batendo nervosismo. A gente tá aqui na tensão aqui de fazer um grande espetáculo aí. E dá um show lá, tem um dos jurados, dá uma cadência pra nós. Bom, a gente tá nos preparando há vários dias pra fazer aqui uma apresentação bem legal. E estamos há vários dias ensaiando pra que saia tudo bem bonito a nossa apresentação. A nossa expectativa é a melhor, não é possível, né? A gente vai tentar fazer o melhor aí, entrando nesse mundo que é maravilhoso. A gente aprendeu a amar e gostar. Eu tô um pouco cruzando a barriga, né? Na verdade, criei coragem. Né, Hélia? Você tá preparada? Eu tô te mudando, mas eu tô escorrendo até um pezinho. Tá lá com o cabelo, saiu bastante e já perdeu um lado. Não, não se volte também. Não, 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 não. Eu tô me dando pra você. Eu tô me dando pra você. Eu tô me dando pra você. Tem que ficar dançando já em casa. Muito bom participar desses momentos com eles, né? É uma coisa única. Ela vai dar um frio. Tudo certo. Nossa, agora tá legal. Não tá mais tremendo, mas foi legal. Tenso, mas foi gostoso, maravilhoso. Foi divertido. Uma bela experiência. Foi muito legal como experiência. Ótima. Dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga, mas a gente, quando a gente chega ali e solta o som, a gente acaba se soltando. A gente vai dançar de novo, filha? Vamos, né? Muitas vezes. É isso aí.